Gente, nós vamos falando agora a respeito das obras do contorno rodoviário, né? Porque essas obras ainda não foram iniciadas, não saíram do papel. Enquanto isso, gente, os moradores do Cinturão Verde, por onde vai passar o contorno rodoviário, eles se seguem aí de braços cruzados, né? Sem saber se continuam produzindo no local ou não. Famílias do Cinturão Verde de Três Lagoas que receberam notificação para deixar os lotes por onde vai passar o contorno rodoviário, seguem morando no local, enquanto as obras não começam. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas, que visam desviar o trânsito de caminhões da Avenida Ranufo Marques Leal, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, já eram para ter iniciado, mas devido a questões técnicas e necessidade de ajustes no projeto, a empreiteira contratada pelo DENIT ainda não iniciou as obras. Ainda não tem posição nenhuma para a gente, porque eles iam começar de lá para cá, que não tem como começar daqui para lá, porque não tem área para pôr os produtores, que a prefeitura não tem área ainda para ajudar a estar movendo os produtores, então não tem como eles também fazer nada. Está deste jeito, foi a resposta que ele me deu, o Marinho. Enquanto as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas não são iniciadas, os produtores do Cinturão Verde de Três Lagoas ficam de mãos atadas, ficam sem saber se continuam ou não produzindo em seus lotes. Isso, a gente não tem como plantar, a gente começa a plantar, já vem tudo de novo, o barulho, vai começar o anel roviário, e aí a gente fica indeciso, porque o meu lugar que eu produzo mais ficou bem em cima, a rodovia vai passar em cima, onde eu consigo produzir mais. E eu faço parte de uma cooperativa, agora esse ano eu acho que a gente vai começar bem o ano, entregando para as escolas, que a cooperativa entrega para a municipal e para a estadual, então a gente tem que ter produto. E a gente está indeciso, né, que começa a produzir, aí tem que parar, e não sei como que vai ser, até agora eles não dão posição nenhuma para a gente. Inicialmente as obras eram para iniciar pelo Cinturão Verde, mas devido à necessidade de indenizar algumas famílias que moram no local, as obras vão começar por outra região, mas até agora os moradores do Cinturão Verde ainda não foram indenizados. Não, até agora não foi chamado a gente lá, perguntamos ao Marinho, ele falou assim que vai ser chamado cada um, porque cada um é um caso, então ele ainda não pôde chamar ninguém, porque ainda não está liberada a verba, não tem como indenizar a gente ainda. Mas ele fala que a hora que for começar, eles vão chamar e indenizar. Então aí a gente está aí, esperando, e a gente fica de pé e mão atada, porque você quer produzir. Começa a produzir, eles vêm tudo, começa de novo, aí você tem que remover a horta de lugar de novo, e aí não dá tempo, porque você fecha contrato com a cooperativa, para a entrega das escolas, e aí você fica sem saber o que você vai fazer. E por parte da Secretaria do Meio Ambiente também, eles não se posicionam? Não, nós não tivemos conversa nenhuma com eles mais, só o dia que nós se reunimos lá com o Marinho, nunca mais eles chamaram a gente, não comunicou a gente nada, a gente liga e eles falam que está do mesmo jeito, então eles não se reuniram com a gente também não.